O servidor público foi preso suspeito de extorsão. Ele facilitaria, prometia facilitar o acesso a vagas para cirurgias na rede pública de saúde. Aqui comigo está o Elton Paranhos Ribeiro, que é comandante da Guarda Civil Metropolitana. Comandante, boa tarde. Boa tarde, Olores. Muito obrigado aqui pela participação. Conta pra gente como é que vocês chegaram até esse servidor. Na noite do dia 28, Olores, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia recebeu uma denúncia de um sistema de extorsão praticado no valor de R$ 2 mil, ali na unidade de saúde do CAIS Fim Social. Chegando até o local, as nossas equipes encontraram ali a senhora Antônia e sua filha, a senhora Francisca. A senhora Francisca reside na cidade de São Miguel do Araguaia, com fortes dores, procurando atendimento médico ali naquela cidade, foi orientada a procurar um vereador daquela cidade. E assim ela o fez. Sendo recebida por esse vereador, o mesmo disse que conseguiria facilitar uma vaga de internação a mesma aqui na cidade de Goiânia, por intermédio do senhor Ailton. E pediu para que a mesma direcionasse até a nossa capital. Chegando aqui, ela com fortes dores, procurou no dia 28, por volta das 20 horas, a unidade de saúde do Fim Social. Foi de imediato atendida pelo médico plantonista. E o mesmo vendo a necessidade de internação, solicitou via sistema como de praxe é feito. A vaga então saiu e a atendente percebeu que a mãe da senhora Francisca, a senhora Antônia, recebeu uma ligação. E nessa ligação, o senhor Ailton a cobrava R$ 2 mil pela facilitação da vaga. Foi quando as nossas equipes foram acionadas, aguardando ali a chegada do cidadão que iria fazer o recebimento do dinheiro, foi dado voz de prisão ao mesmo, foi registrado ali o fragante pela extorsão de R$ 2 mil. Esse rapaz que ele estava, o senhor Vander, disse ser somente motorista do senhor Ailton, levando as equipes até uma casa de apoio, onde o senhor Ailton estava, de posse de vários outros documentos similares também ao da senhora Francisca. Isso quer dizer, comandante, que ele pode ter aplicado esse golpe em outras famílias também? Exatamente, Luários. E é algo que nos entristece como pessoa, porque a situação que nós estamos vivendo, a situação de pandemia, todas as famílias aí preocupadas e pessoas utilizando da má fé diante da dor de pessoas humildes. Mas, graças a Deus, a senhora Antônia, mãe da paciente senhora Francisca, teve a astúcia ali, juntamente com a atendente daquela unidade de saúde, em procurar apoio à Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Conseguimos agir ali com rapidez e fazer a detenção desses dois cidadões. Agora, esse servidor, ele trabalha na área de saúde ou não, comandante? Não, a informação que nós temos é que ele é ligado à Secretaria de Indústria e Comércio do Estado. Gente, olha que absurdo, né? A família já vem lá do interior, já vem passando por dificuldades, um período de pandemia e ainda aparece isso lá. Muitas vezes, gente, a gente sabe que isso aí existe um rito, né, que vai para a central de regulação, tem aí o direcionamento para as unidades. Agora, diante disso aí, apareceu essa vítima lá da unidade de saúde ou lá na Casa de Apoio também outras pessoas admitiram que repassaram o dinheiro para ele? Olores, diante dos fatos, fomos até na Casa de Apoio e ali, feita a abordagem do senhor Ailton, o mesmo portava ali vários outros documentos iguais ao da senhora Francisca. No celular da senhora Francisca, várias mensagens e áudios que foram apresentados também ao delegado de polícia, onde comprovam que essa prática, ela é realizada constantemente. É uma prática que eu gosto de, vou dizer, de infeliz, é uma infeliz prática que é dada em cima de pessoas carentes, pessoas que estão sofrendo ali com dor, né? É algo que nos repuna como cidadão. Comandante, para a gente encerrar aqui, o vereador, ele tinha que tipo de envolvimento pelo que vocês levantaram na história? O que foi passado a autoridade policial, Olores, é todos os dados que constam no celular da vítima, né? E isso ficou nos autos, dentro do boletim de ocorrência, dentro do RAI, cabe agora à autoridade policial, delegado de polícia investigar, mas constam lá ligações ao vereador, constam mensagens, tanto de áudio quanto de texto também, para o citado vereador e os demais, senhores Ailton e senhores Mander, que ficaram detidos pelo crime de estelionato. Parabéns aí à Guarda Civil Metropolitana, né? O Elton Paranhos, que é comandante da Guarda Civil Metropolitana. Comandante, obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Obrigado, Olores, pelo espaço, pela parceria. Estamos à disposição da sociedade guaniense, seguindo aí a tudo que o nosso prefeito Rogério Cruz passa, e deixando bem claro que o prefeito pediu para explanar isso. Qualquer cidadão que procurar as unidades de saúde, e aqui eu cito também até do Estado, municipais e estaduais, e houver ali pessoas que cobrem exames, qualquer valor por internação, que procure a nossa central através do número 153, que estaremos ali de pronto também para tirar essas pessoas de uma índole da nossa capital.